Música Fala galera, aqui é o Leopoldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer um mega daily vlog aqui pra vocês vocês me pedem tanto e eu espero que vocês curtam e hoje estou aqui no Racing Vale pra ver, obviamente, a arrancada e tá faltando alguém nesse vídeo Opa! Opa, tudo bem cara? Qual é o seu nome? Quantos anos? Eu tenho 10 O que você faz da vida? O que você faz da vida? Eu? Nada Música Mulecada, o Nicolas, ele vai dar uma mega arrancada com o patinete Prepara, fica aqui na linha, na linha Vai sair aí, ó No meu já Já Caraca Mulecada, como eu acabei de falar aqui pra vocês Eu tô no autódromo do Racing Vale Pra gravar aqui a arrancada pra vocês E fazer o mega daily vlog E quem vai me ajudar pra gravar esse vídeo vai ser o Nicolas Meu parceiro, meu irmão E ele tá com o patinete Dele Muito, muito top Mulecada, agora aí o Nicolas Tamo indo pra pista pra gente filmar Algo que tava fazendo a arrancada E isso, embora Mulecada, agora aí Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL